Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise da U-Trading. Sou Alexandre Castro, criador do curso de graduação em mercados financeiros globais da Unitrader. E mais uma análise para o dia 26 de 6 de 2015. Hoje vamos estar analisando o Mininds da Bovespa. Aqui na plataforma nós temos ele como o Brás 50. Gráfico diário. O preço está bem lateralizado. Nós temos aí, tendo tentativa de rompimento. Nós criamos aqui um nível de 55.000. Aqui uma resistência importante. Aqui existe uma expectativa de rompimento para buscar novos preços, preços mais altos. Porém não houve um rompimento falso aqui. Não houve a confirmação, a superação da sua máxima. E o preço voltando a trabalhar abaixo desse nível de 55.000. Hoje nós tivemos no pregão um candle mostrando força, entrada de força vendedora. Engolfando o candle do dia anterior. Nós já tivemos esse candle que foi o engolfo do dia anterior também. Do dia 22. E nós temos um engolfo atrás do outro mostrando que os vendedores estão dominando após essa consolidação e a tentativa de alta do preço. Então a expectativa para os próximos dias. Nós podemos criar aqui um nível de suporte importante que é em 54.000. O preço fechou exatamente nessa região de suporte. E a expectativa para os próximos dias é o preço trabalhando, voltando a trabalhar abaixo desse nível de 54.000. Ele perdendo esses 54.000, o preço pode vir fazer o teste nesse fundo aí. E nós temos um suporte de 53.000, um outro número redondo também. Como alvo desse último movimento. Vamos acompanhar a movimentação do mini índice para os próximos dias a partir de 26 de 6 de 2015.